Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes no TVA Esportes. Gurias coloradas decidem a vagas finais do Brasileirão Série A e Sub-18. Um papo com a paratleta Vera Bergamo, uma vida dedicada ao esporte. E mais, Paralimpíadas de Tóquio, Skate, Automobilismo, a agenda do futebol e os destaques da semana. TVA Esportes está no ar. E a quarta-feira que passou o dia, 1º de setembro, é reconhecida como o Dia da Educação Física. E de carona com as Paralimpíadas de Tóquio, o TVA Esportes homenageia esta data recebendo uma paratleta com uma deficiência visual. É um verdadeiro exemplo de vida dedicada ao esporte. Recordista sul-americana, dos 400 metros, com passagem até pelos Jogos Paralímpicos de Seul há mais de 40 anos, a Vera Luísa Bergamo se mantém em atividade até hoje, praticando corrida, mantendo a forma e a saúde. Eu vou dar uma muito boa tarde para a Vera Bergamo. Seja bem-vinda. Vera, conta para a gente qual é o segredo de tanta vitalidade. Boa tarde, boa tarde a todos os espectadores. Um ótimo sábado para vocês. Eu acredito que a paixão pelo esporte, pela atividade física, porque eu sempre pensei e continuo até hoje. Hoje eu tenho até certeza que isso é muito bom, de que todo o ser humano deve praticar algum tipo de atividade física. Existem N coisas para serem feitas, né? A pessoa vai encontrar uma onde ela vai se adaptar, vai gostar de fazer, porque isso é qualidade de vida, é manter saúde melhor, né? Então é isso que eu procuro fazer. E como eu sou viciada nessa boa cachaça que é a corrida, aí eu continuo até hoje. Maravilha. Bom, tu tens deficiência visual total, categoria T11, né? E em 1988 tu participaste das Paralimpíadas e seu não conseguiste medalha, né? Mas como é que foi o Brasil naquele ano em 88? O Brasil naquele ano trouxe 28 medalhas, né? Foram muitas. Eu não estou bem lembrada e até não vi, assim, quanto os olímpicos trouxeram, mas eu sei que nós trouxemos muito mais. Só que naquela época, infelizmente, a mídia não valorizava o para-atletismo. Então aqui no Brasil, poucas pessoas sabiam que nós estávamos representando o nosso país e representando muito bem, diga-se por sinal, né? E então trouxemos todas essas medalhas. Eu não medalhei, mas fiquei muito feliz por estar lá, né? Por ter tido o privilégio e o compromisso de representar o nosso povo. E uma coisa boa que aconteceu para mim lá, porque eu já sabia que medalhar seria muito difícil, né? Que os meus tempos eram diferentes, né? Eram aquém, assim, dos tempos das melhores do mundo. E lá elas estavam, né? Então, o que aconteceu de bom para mim lá foi que nos 400 metros eu consegui fazer um novo recorde sul-americano, que já era meu, né? Na época eu fazia 100, 200, salto em distância e 400. E todas as marcas, não que os tempos fossem ótimos, não eram, mas é o que tinha de melhor na América do Sul, né? Então, todas as melhores marcas eram as minhas. Sem dúvida. Aí depois surgiram pessoas com muito mais potencial, né? E foram batendo, quebrando meus recordes. E hoje nós estamos aí com os tempos que dá para se dizer que são maravilhosos. Maravilha. Como é que era a estrutura dada para vocês naquele período? Aqui? Aqui no Brasil e nas Paralimpíadas. Tá. Aqui no Brasil não tinha muita diferença de hoje, infelizmente. Claro que aqui hoje tem muito mais investimento para o alto rendimento. Mas para a base continua igual, né? A gente não tem nada, né? Não tem patrocínio praticamente. Não tem patrocínio, né? Não tem estrutura maior, mas a gente, na época, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul tinha uma professora cedida do Estado, né? Que daí nos treinava. E tinha um outro técnico muito bom também, que aí a associação que o contratou. E aí eram os dois que nos davam treino. E então nós tínhamos um grupo e o próprio grupo se ajudava. A gente naquele tempo não tinha a figura do guia que existe hoje, que todo mundo está assistindo aí, né? Que cada atleta tem seu guia. Na época eram os próprios colegas que se ajudavam. Aqueles, os 12, os 13, né? O T12, T13, que na época era B2 e B3, eram os nossos guias. Então a gente procurava correr junto com a pessoa que tinha mais ou menos o mesmo tempo, que fazia as mesmas provas, para poder treinar. E lá em Seul tinha um todo um atendimento muito bom, né? A pista era ótima, o estádio, o estádio era um olímpico que todo mundo conheceu, né? Foi o mesmo estádio, mesma pista. Havia, assim, bastante gente para nos auxiliar, nos atender nas provas. Foi, assim, muito bom. Nada a desejar lá. Já existiam algumas regras, né? Um pouco diferentes das de hoje, claro, agora o pessoal está mais técnico, mais exigente. Naquele tempo, para começo, então, era mais flexível, né? Então, assim, não se desclassificava por tão pouco, digamos, né? Eram outras regras, na verdade. Sem dúvida. Bom, na mesma categoria, a gente teve outras atletas, outras atletas. A Adria dos Santos, Terezinha, enfim, teve outras atletas. Sim, aí a Adria. Isso. A Adria foi comigo para a Seul, tá? Isso. Só que na época, ela era mais jovem, uma adolescente, né? Ela tinha 13 anos. E aí, ela era de outra categoria, porque na época ela enxergava um pouco, então ela se classificava como o 12 hoje, tá? O B2, né? Naquele período. E depois ela perdeu totalmente a visão. Aí eu já tinha parado de competir quando ela foi para a minha categoria. E eu sei que ela foi uma que veio bater os meus tempos, né? Assim, fantasticamente, né? Fiquei muito feliz em saber que a Adria estava batendo meus tempos, ganhando medalhas mundo afora. Aí depois veio a Terezinha, a última corretora. Hoje não tem mais três que estão lá nas palestras, fazendo as provas que eu fazia na minha categoria. E estão muito bem. Até uma delas é a recordista mundial, tudo, né? E agora ela já tirou prata lá nos 400. No 100, infelizmente, foi desclassificada porque a guia arrebentou, né? Aquela cordinha estragou. Aí a outra que classificou para o 100 também aconteceu a mesma coisa. E aí nos 200, elas estão aí fazendo um tempo maravilhoso. Sem dúvida. Olha, se eu fosse competir com elas no tempo que eu fazia o meu, que eram os meus 30 segundos, perto dos 25 delas hoje, elas iam tirar uns 40, 50 metros de distância de mim, né? Que coisa, né? Bom, tu continuas correndo, né? Tu continuas correndo, até o grupo de corrida, né? O que que é esse grupo? É o Sexto Sentido, é isso? Isso. O nosso grupo é o Projeto Sexto Sentido, RS, que surgiu em 2017, ali em Santa Catarina. E o objetivo deles é guiar cegos, né? Guiar pessoas com deficiência visual para correr. Para poder fazer ter esse esporte tão bom, né? Assim, que a gente gosta muito, mas não consegue praticar sozinho. E então esse pessoal surgiu. E aí teve um rapaz lá que ligou para o meu marido aqui para comentar do grupo. E aí o meu marido deu o contato da Associação de Cegos para ele, dentro do contato lá. E aí já surgiu um líder aqui, né? Que é o nosso presidente hoje. E aí eles foram organizando o grupo. Aí antes do Projeto Sexto Sentido, eu e o meu marido estávamos correndo. Não só nós dois, mas alguns também, ali da Sérgis. Estávamos correndo guiados pelo pessoal dos Amigos do Sete. Que era um grupo que tinha, que treinava aqui no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, né? E eles se juntaram a nós para guiar. E aí quando o Sexto Sentido se organizou, esse pessoal que continua ativo, né? Que eram do Amigos do Sete, entraram também para o Sexto Sentido. Aí hoje nós somos um grupo só, né? Que juntou a Sérgis, o Sexto Sentido ali e os Amigos do Sete. Hoje somente o Projeto Sexto Sentido. Então nós temos vários guias, DVs também. Aí hoje a gente faz corridas de rua e trilhas. É a nossa principal meta. Mas a gente está aí pensando, querendo buscar adolescentes, jovens, né? Para inovar o atletismo. E aí, tendo essas pessoas, eu acho que se vai pensar, sim, em participar de campeonatos de alto rendimento pelo país, né? Muito bem. Vera Luísa Bergamo fez história, continua fazendo história e incentivando o Paradesporto aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Vera, parabéns pelo projeto, parabéns aí por essa trajetória. Agradecemos muito a gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Um grande abraço. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês pela oportunidade. Saúde, paz. E vamos fazer alguma atividade, pessoal. Valeu. E estamos na reta final das Paralimpíadas de Tóquio, que se encerra amanhã. Uma edição para lá de especial para o esporte brasileiro. Além de baterem recordes em diversas modalidades, essa delegação brasileira, a maior fora do Brasil na história dos Jogos, já se destaca pelo maior número de medalhas conquistadas, inclusive de ouro. Confere agora um resumo das conquistas brasileiras no Japão. Sexto dia dos Jogos Paralímpicos no Japão, a segunda-feira foi um dia de cinco medalhas para o Brasil, quatro delas no atletismo, no lançamento de disco, duas de ouro. Bete Gomes jogou mais longe e quebrou o recorde mundial feminino da classe F53, que já era dela. No masculino, Claudinei Batista também confirmou o favoritismo e garantiu a medalha dourada na classe F56. A segunda da carreira, o arremesso de peso na classe S11, melhor resultado de Alessandro Rodrigo na temporada, foi uma das duas pratas do atletismo. A outra no 100 metros masculino, da classe T63. Vinícius Rodrigues foi o segundo colocado na prova, chegando um centésimo de segundo atrás do campeão paralímpico. Faltou pouco, também para um ouro no tênis de mesa feminino. Na final da classe 10, Bruna Alexandre acabou perdendo um jogo equilibrado, mas festejou o segundo andar no pódio. No futebol de cinco, a seleção brasileira fez 4 a 0 no Japão, com dois gols de Ricardinho, um de Nonato e um de Thiago da Silva. O Brasil conquistou sua centésima medalha de ouro na história das Paralimpíadas na madrugada de terça-feira, sétimo dia de competições. Depois de liderar a prova toda, o sul-matogrossense Yeltsin Jacques venceu os 1.500 metros da classe T11, com tempo de 3 minutos, 57 segundos e 60 centésimos. O atleta já havia sido o campeão dos 5 mil metros em Tóquio. Ainda no atletismo, Raíssa Machado bateu o recorde pan-americano do lançamento de dardo, 24 metros e 39, e conquistou a medalha de prata da classe F56. Dos 400 metros feminino classe T20, Jardênia Barbosa, de apenas 17 anos, chegou em terceiro. E teve mais ouro, pratas e bronze na natação. Maria Carolina Santiago faturou outra dourada, desta vez nos 100 metros livre da S12, classe em que ela foi terceiro lugar nos 100 metros costas e primeiro nos 50 metros. Carol também integrou a equipe medalha de prata do revezamento 4x100 misto, com Wendell Bellarmino, Douglas Matera e Luciene Souza. Outra prata, nos 200 metros medley da classe SM14, é a quarta medalha de Gabriel Bandeira no Japão. Nos 100 metros livre da classe S9, Mariana Ribeiro ficou com o bronze. Quarta-feira no Brasil, o oitavo dia de competições no Japão, ficará marcado como o dia da despedida do multicampeão Daniel Dias do esporte. O menos importante foi o quarto lugar nos 50 metros livre da classe S5, sua última prova. Com 27 medalhas na carreira, Daniel Dias é o maior atleta da natação paralímpica da história. E quem vem firme no encalço desses números é a nadadora pernambucana Maria Carol Santiago, atleta do Grêmio Náutico União. Ela quebrou o recorde paralímpico dos 100 metros peito da classe SB12, arrematando seu terceiro ouro entre as cinco medalhas conquistadas em Tóquio. Ainda na natação, Cecília Araújo faturou a prata nos 50 metros livre da classe S7 e Thalisson Glock o bronze nos 100 metros livre da classe S6. Na bocha, dois bronzes. O primeiro com Maciel Santos da classe BC2. O outro na BC1 com José Carlos Chagas. No tênis de mesa feminino das classes 9 e 10, a disputa por equipes, o Brasil enfrentou a Polônia na semifinal, perdeu as duas primeiras partidas e ganhou mais um bronze. Na quinta-feira, nono dia de competições, o paradesporto brasileiro conquistou mais seis medalhas. Ouro para Natan Torquato no taekwondo da classe K44 para atletas até 61 quilos. A modalidade estreou nesta edição dos jogos. O atleta, de 20 anos, venceu todas as lutas até a final, em que contou com a desistência do adversário. Duas medalhas douradas também para a natação. Nos 400 metros livre da classe S6, Thalisson Glock chegou em primeiro e escalou o pódio. Mesma coisa que Gabriel Araújo nos 50 metros costas da classe S2. Mais uma para a coleção. Três medalhas também para o atletismo. Alessandro Rodrigo quebrou o recorde paralímpico do lançamento de disco classe F11 e levou ouro para casa. Prata para Marivana Nóbrega no arremesso de peso da classe F35. No salto em distância, da classe 37, bronze para Matheus Evangelista. Na semifinal do futebol de 5, vitória brasileira por 1 a 0 contra Marrocos. No décimo dia de Paralimpíadas, encerrado na sexta-feira em Tóquio, o Brasil fatorou sete medalhas e igualou o recorde brasileiro de 21 ouros obtidos nos Jogos de Londres 2012. No goalball, com a vitória de 7 a 2 sobre a China, a seleção masculina subiu o degrau mais alto do pódio. As meninas levaram 6 a 1 dos Estados Unidos e terminaram em quarto lugar. No atletismo, Thiago Paulino superou o chinês Guishan Wu por 10 centímetros e foi o campeão paralímpico da prova de arremesso de peso com uma marca de 15 metros e 10 centímetros novo recorde paralímpico. Paulino já havia conquistado ouro nos Jogos para Pan-americanos de Lima 2019 e nos Mundiais de Londres 2017 e Dubai 2019. Marco Aurélio Borges, também do Brasil, arremessou 14 metros e 85 e ficou em terceiro. Assim como João Vitor Teixeira, que havia sido bronze no peso, agora repete a medalha no lançamento de disco classe F37 para atletas com paralisia cerebral. Na canoagem e velocidade, Luiz Carlos Cardoso conquistou a prata no KL1 200 metros com a marca de 48 segundos e 3 centésimos. O brasileiro ficou atrás apenas do húngaro Peter Kiss, que faturou ouro com 45 segundos e 44. Natação Na final dos 100 metros, borboleta masculino da classe S11, Wendel Belarmino chegou em terceiro lugar e arrematou seu segundo bronze em Tóquio. Mesma cor da medalha conquistada por Silvana Fernandes no Parataekondô. A estreante superou a turca Gamze Gurdal e garantiu um lugar no pódio. Foi a segunda medalha do Brasil na modalidade. E a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio no início da semana passada coincidiu aqui em Porto Alegre com a 24ª semana da pessoa com deficiência promovida pela coordenadoria de paradesporto da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Encerrado no sábado com torneios de futebol, de 5 e golbol, o evento teve como destaque uma disputada competição entre cadeirantes. A Copa Slelon em cadeira de rodas disputada na quadra do ginásio Tesourinha foi a terceira atividade da semana da pessoa com deficiência. A modalidade consiste em um circuito cortado por obstáculos que exigem coordenação motora, força e técnica para as mudanças de direção das cadeiras de corrida. Cada um dos 25 competidores receberam três oportunidades para percorrerem o percurso no menor tempo possível. O Slelon em cadeira de rodas, que se tornou o esporte paralímpico em 1964, deixou de integrar a programação nos Jogos em 1988. A coordenadoria do paradesporto solicitou oficialmente ao Comitê Paralímpico Brasileiro que a modalidade seja considerada um esporte novamente e que Porto Alegre seja reconhecida como uma capital dos Lelon em cadeira de rodas e que possa promover, inclusive, um campeonato cidadino e outros torneios. Uma exposição virtual destaca a importância dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Fica claro que o esporte é um instrumento fundamental para aproximar os povos, diminuir as diferenças e combater o preconceito. A exposição virtual Reflexões Olímpicas e Dignidade Humana tem como tema os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e foca nos temas sociais, humanos e esportivos. A iniciativa é do Comitê Brasileiro Pierre de Cobertin, com apoio institucional do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil e também da Agência da ONU para Refugiados. Participa também a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Para visitar, acesse o site www.emuseudosporte.com.br O TVA Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com eliminatórias, futebol feminino e agenda esportiva. Não sai daí! Estamos de volta com o TVA Esportes e agora é a hora de falar de futebol. A goleira Lorena do Grêmio foi a única atleta que atua no Rio Grande do Sul, convocada esta semana para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. O elenco disputará dois amistosos contra a Argentina agora em setembro na Paraíba, dia 18 em João Pessoa e dia 21 em Campina Grande. Os primeiros jogos do Brasil depois das Olimpíadas de Tóquio servirão para a técnica PIA começar a renovação da equipe. Mais futebol, confere agora na Agenda. Eliminatórias da Copa do Mundo Primeiro colocado na competição com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira enfrenta a vice-líder argentina neste domingo a partir das 4 da tarde na Arena Corinthians em São Paulo. No último confronto, na final da Copa América, dia 10 de julho, vitória dos argentinos. A tripla rodada do torneio classificatório à Copa do Mundo do Catar 2022 termina na próxima quinta-feira. Às nove e meia da noite, em Recife, o Brasil recebe a seleção peruana do colorado Paolo Guerreiro. Os comandados de Tite vêm de vitória na última quinta-feira em Santiago sobre o Chile, de Palácios, também do Inter. O jogo marcou a estreia do meia colorado Edenilson na seleção. Desfalcado com a convocação de três dos seus atletas, o Internacional pediu e a CBF adiou o confronto com o Bragantino pelo Brasileirão, marcado para o próximo domingo. Mesma situação do Atlético Mineiro, que jogaria com o Grêmio. O Tricolor volta a campo às 11 da manhã de domingo, dia 12, em casa, contra o Ceará. O Inter fecha a rodada às 8 da noite de segunda-feira, dia 13, contra o Esporte, em Recife. E na próxima terça-feira, às 9 e meia da noite, o Juventude tem a missão de fechar a rodada final da primeira fase do Brasileirão Série A contra o Corinthians na capital paulista. Na última quinta, no Rio de Janeiro, a representação de Caxias do Sul empatou com o Fluminense, recuperando partida adiada na 14ª rodada do campeonato. E a dupla Grenal entra em campo logo mais às 3 da tarde pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Depois de mais uma derrota na competição 1 a 0 para o Atlético Mineiro, sábado, em Belo Horizonte, a base colorada precisa vencer o Santos em casa para sair do meio da tabela. Já os gremistas, que na última rodada empataram com o São Paulo no último minuto, em 2 a 2, tem compromisso também em casa diante do Vasco da Gama. O Tricolor está em sétimo lugar com 22 pontos. Com 16, o Sub-20 colorado é o décimo primeiro colocado. Brasileirão de futebol feminino Sub-18. Inter e São Paulo decidem na próxima quinta-feira, 13 e meia da tarde, no Beira Rio, quem vai disputar as finais da competição. No jogo de ida, quinta passada, em São Paulo, as gurias coloradas perderam e só passam de fase com uma vitória. E tem semifinal do Campeonato Brasileiro também pela Série A do Futebol Feminino. Neste domingo, 11 da manhã, as gurias coloradas precisam superar o Palmeiras em São Paulo para garantir classificação aos playoffs finais do campeonato. Derrotado em casa por 1 a 0, gol de letra de Chu, Winter vai para a decisão em desvantagem do empate a favor dos paulistas. Agora é o skate. Em sua primeira competição, depois da medalha de prata em Tóquio, Raíssa Leal foi a campeã da etapa inicial da Liga Mundial da modalidade Street. Etapa de abertura da competição mais importante do Street Skate, Salt Lake City, nos Estados Unidos, reuniu no último sábado a nata mundial da categoria. Raíssa chegou à rodada final da competição em terceiro lugar, atrás de Funa Nakayama, do Japão, e Rose Zwetslout, da Holanda. Na última manobra, a maranhense de 13 anos conseguiu uma nota 8,5, a mais alta da história da competição feminina, totalizando 21 pontos contra 20,7 da japonesa. O título foi o segundo na carreira da fadinha. A paulista Pâmela Rosa ficou em quarto lugar com 16,4 pontos. Letícia Bufoni e Marina Gabriela não se classificaram para a final. Automobilismo, a supremacia dos pilotos gaúchos sem pista, marcou a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4, domingo passado, na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Divididos em dois grupos, cerca de 40 automóveis disputaram cada reta e curva do traçado de 4,5 km do Circuito dos Cristais. O Celta da equipe Auto Avaliar, pilotado pelo gaúcho Bernardo Cardoso, fez um tempo de 2 minutos, 24 segundos e 60 centésimos. Largou na frente da divisão B, menos de um segundo atrás, domineiro Wilton Pena, pole position geral da primeira bateria. Mas a vitória ficou com o Celta do também gaúcho João Cardoso Neto, da equipe Auto Racing. Na segunda corrida, com o grid invertido, o Celta da equipe Emtec, guiado por Jonas Simon, do Rio Grande do Sul, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Vencedores também da quarta prova da programação, Jonas sagrou-se campeão da divisão A, e Bernardo Cardoso e seu parceiro Daniel Nino, de São Paulo, ficaram com o título da B, na soma dos resultados da última etapa. A próxima, dia 14 de novembro, no Autódromo de Tarumã, será a última e decisiva etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4. E para encerrar, nossa homenagem a todos os profissionais de educação física, parabéns e muito obrigado. Esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final, nós voltamos no próximo sábado, sempre amanhã e dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho